Empregada doméstica ou diarista? Depende da necessidade da família, porque ficou mais caro ter um funcionário em casa. Mesmo assim, a lei das domésticas ainda não entusiasmou alguns profissionais que preferem ter uma remuneração maior e nenhum vínculo com o patrão. Nos blocos anteriores, você conheceu os direitos que os empregados domésticos conquistaram. Quem recolhe tudo isso é o empregador. E para que ele não se confunda com a emissão de vários boletos diferentes, um para cada tipo de benefício, o governo vai juntar tudo em um único papel, chamado de simples doméstico. O modelo desse documento está sendo elaborado e deve começar a ser emitido em outubro. O simples doméstico é que você está pegando a alíquota de INSS e vários outros benefícios e facilitando a vida do empregador doméstico. Colocando ele em uma única alíquota e falando que você vai ter que pagar 20% mais de 8% a 11% para o empregado doméstico. Então, é como você paga a previdência, só que dentro da previdência, dessa nova previdência, você vai ter o FGTS incluído, uma poupança para o fundo de garantia. Enfim, você vai ter tudo isso incluído dentro desse novo, não é um tributo, mas dentro desse novo custo que está sendo inserido para o empregador doméstico. Agora é hora de saber, na prática, como vai ficar o bolso do patrão. Quanto a mais ele vai ter que desembolsar para ter um funcionário em casa? Para ajudar a gente, nada melhor que um economista. Ele considerou o salário de um trabalhador doméstico no valor de R$ 1.500 e colocou tudo na ponta do lápis. Pelo regime antigo, o custo mensal dessa pessoa seria R$ 1.787, levando em consideração o encargo do INSS, os 8% do empregador e essa pessoa sendo descontada nos 12%, 8%, enfim, dependendo da alíquota que ela tiver do empregado, do INSS do empregado, mais terço e décimo terceiro. Na hora que você pega a lei nova, esse valor passa para R$ 1.967. Então, é um acréscimo em torno de 10% do valor. Enquanto uns pesam o bolso, outros pesam a necessidade. Maria Aparecida, por exemplo, decidiu dispensar a funcionária que limpava a casa todos os dias. A necessidade mesmo é aquela faxina grossa que a gente precisa de um dia inteiro, de lavar banheiro, essas coisas. Aí elas agilizam isso para mim. Aí um dia elas vêm, dão uma geral e depois a gente só conserva. A lei que veio para garantir direitos deve mudar o mercado de trabalho para os próprios empregados domésticos. É que na projeção do economista, os patrões vão abrir mão de ter um funcionário em casa por causa dos novos gastos. Venho vendo ao longo do tempo no Brasil um aumento do salário da empregada doméstica, um ganho de benefícios justo. E isso vai acabar gerando uma redução do número de empregados domésticos no Brasil. As famílias brasileiras daqui a pouco não vão ter condição de bancar esse tipo de trabalho em casa. Vão ter que ir para frente para fazer esse trabalho. Pera lá, então quer dizer que daqui a alguns anos vai ser raro ter um empregado doméstico em casa? A minha opinião é que a tendência é que vá acabar esse tipo de trabalho, tá certo? A tendência é que isso vá reduzindo cada vez mais, as pessoas não vão mais ter o trabalhador doméstico em casa. E aí a gente vai ter aquele diarista, aquele orista para fazer o serviço. E as pessoas que hoje estão nesse tipo de trabalho, elas vão migrar para algum outro tipo de trabalho. Dona Zenilda que o diga, por muito tempo trabalhou como empregada doméstica. Um certo dia... Eu levantava cedo, ia na padaria, fazia café, dormia no serviço de segunda a sábado. Aí eu vi que não estava valendo muito a pena, passei a ser diarista. Ela já sabe quais são os direitos que a lei trouxe. Carteira assinada, férias, 10º, 3º, que muitas pessoas não recebiam, auxílio doença, auxílio creche também, hora extra. Mesmo assim, não quer que a patroa assine a carteira. Para ela, é mais vantajoso trabalhar só duas vezes na semana. Prefiro ser diarista porque tem muitas vantagens. Posso chegar às 8 horas, vou embora todos os dias, assim que eu termino o meu serviço e recebo o meu dinheiro. E estou muito bem tratada. Em Brasília, uma ideia que deu certo. Ana Cláudia criou uma empresa que oferece diaristas para limpeza de apartamentos e escritórios. A ideia surgiu quando eu morava sozinha e aí eu vi esse grande feeling de querer procurar uma pessoa para limpar minha casa, tudo. E não conhecia ninguém e aí eu comecei a escrever essa ideia toda pelo papel. É uma comodidade e facilidade para o cliente que não quer ter vínculo empregatício com um funcionário. Basta ligar, agendar o melhor horário que uma diarista vai até o local e faz a limpeza. Como a prestação de serviço é terceirizada, o cliente pode marcar mais de duas vezes na semana sem se preocupar em assinar a carteira de trabalho. A vantagem é que ele não vai pagar os encargos trabalhistas, não paga FGTS, Previdência, não paga Vale Transporte. Ele sempre vai ter a mesma colaboradora na casa dele. Faltou essa colaboradora, tem uma substituta. Às vezes ele tem pressa na prestação de serviço, então elas não ficam o dia inteiro dependendo. É meio período com três colaboradoras, com duas colaboradoras. Na hora que você tem uma empresa dessa prestando um serviço desse, ela está verificando a vida passada da pessoa, se ela cometeu algum delito, se não cometeu, se ela tem boas indicações, se não tem. Então a partir do momento em que eu vou a uma agência dessa e procuro essa agência para me indicar uma pessoa para trabalhar na minha casa, eu não preciso de indicação dessa pessoa. A indicação é a própria agência. Então nesse aspecto eu já estou um pouco mais tranquilo. Outro aspecto favorável, se a pessoa ficou doente, apresentou um atestado, eu vou ligar para a agência e falar assim, mande outra pessoa. E você sabe como fica a contratação dessas diaristas? Ana Cláudia explica que todas têm a carteira assinada e recebem um salário mensal. É um teto de categoria, que elas são auxiliares de serviços de limpeza, onde tem um salário de 952 reais, na carteira assinada, mas vale a alimentação, vale o transporte. A empresa existe há três anos e tem dado certo. Além de não ter que arcar com os encargos trabalhistas, o cliente tem como garantia o reparo de um possível dano. Caso de quebra de louça, sumiço, nós temos hoje uma pólice de seguro, onde a gente dá essa certa garantia. Com a aprovação da lei que garante os direitos aos empregados domésticos, a procura pelo serviço da empresa cresceu 40%. O Repórter Justiça fica por aqui. Você pode ver e rever nossos programas na internet, na página da TV Justiça, que aparece aqui na sua tela. Na semana que vem, a gente volta com mais um programa, com temas do cotidiano e as leis que mudam a sua vida. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti